Oi meninas, tudo bem? Meu nome é Daiane, eu sou a esposa do Ebert, e a partir de hoje eu vou participar de alguns vídeos no canal, dias, e vou fazer uns vídeos para as mulheres. Bom, eu quero primeiramente deixar um abraço e um beijo para todas as mulheres que assistem o canal, em especial a Ana Luíza, que deixou uma sugestão bem legal para a gente em questão de meias e sapatilhas. Hoje eu vou fazer de meia e provavelmente semana que vem irei fazer de sapatilhas. Bom, vamos começar com as meias. Roda a vinheta. Bom meninas, agora vamos para a explicação, qual que é os benefícios de usar a meia de ciclismo. Primeiro ponto positivo de usar a meia de ciclismo, são que elas transpiram mais, então elas são meias mais furadinhas. Segundo ponto, meninas, a meia casual, ela possui uma costura muito mais grossa. Aonde fazemos pedais, ela acaba machucando. Pode ver que a meia de ciclismo, ela é mais fininha, a costura é invisível, então não acaba machucando. E nessa região aqui, que é o arco do pé, ela tem uma compreensão maior, para ficar mais justinhas no nosso pé. E outra coisa, meninas, é o cano um pouco mais alto, para ficar mais justinha, mais certinha na perna. Bom meninas, para mim a meia é super importante na hora do pedal. Eu gosto muito porque ela dá um destaque no look de ciclismo. Por exemplo, você coloca uma roupa toda preta e coloca uma meia colorida, dá aquele super destaque na perna. Eu sou fã de meia, e meia sempre está em alta. E hoje no mercado, existem várias marcas e vários modelos. Como por exemplo, as marcas que a gente trabalha aqui na loja. Que são a RT, que é uma marca muito boa de meia, muito confortável. Também a Oji, meninas, que é uma marca muito legal também, bem colorida, com cores de destaque. E a skin também. Gente, o diferencial da skin, é que a skin, ela não dá certo para qualquer pessoa. Quem tem o pé um pouco mais largo, ou a panturrilha um pouco mais grossa, muitas vezes no pé ela não entra direito, você tem que fazer um pouquinho mais de força. E na panturrilha, às vezes, ela aperta um pouco. Bom, gente, essas minhas meias que eu amo de paixão, são minhas favoritas. Não só pelas cores, mas pela qualidade de tecido. Eu tenho a panturrilha um pouco mais grossa, então não é qualquer modelo de meia que dá certo para mim. O elástico dela é mais macio, não é aquele elástico que aperta tanto. Então, para mim, é excelente. Ela tem várias cores. Esse é os modelinhos de cores que eu gosto muito, que é essa. Essa aqui, com detalhes em flores azuis. Essa aqui combina com várias cores de roupa. E essa que é a minha favorita de todas. Eu amo essa meia. Bom, meninas, então o vídeo de hoje foi isso. Se vocês têm alguma dúvida, manda ou no e-mail do canal, ou no WhatsApp também. Manda sugestões aí para a gente de vídeos novos. E semana que vem tem mais. Tchau, meninas. Um beijo para todas. Tchau, meninas. Tchau, meninas. Tchau, meninas. Tchau, meninas.